Dei-me um minuto, eu preciso do minuto Há muita coisa que não tá a ser dita Depois dessa música é só bater pala Vá por reto Como ninguém tá vindo ter coragem de eu falar Então vou vos falar Por um minuto Juro eu vou cagar no trap Por um minuto Vou trazer o meu boom-bap por um minuto Não quer saber se isso é viral Tá na moda o trendy Por um minuto Só por um minuto O meu nome é Laton, parido do boom-bap Today, I'm sorry, fuck trap Desde dois militares, que eu sou general Sorry, hoje soa tudo igual Possa e se manda chuva, manda grúvia Hoje eu sou fermentado da uva Calibrado, recrutado em Luanda No meu tempo o wi-fi era o grito de piranga Mind the gap, mind the gap Hoje eu vejo putes que não tão com a mic no gap Baixa a app, baixa a app Hands up para o streaming But you need to watch your back Hoje o filho é Amanhã vai serás Amanhã vai serás Eu ontem também tive aí Hoje eu tô até a ver de cá Antiguidade é um poste Não penso só no presente Para no próximo Natal Não amarcar o teu presente Papo reto Juro eu vou cagar no trap Por um minuto Vou trazer o meu boom-bap Por um minuto Não quer saber se isso é viral Tá na moda o trendy Por um minuto Só por um minuto Só por um minuto Pondo de lado o meu estatuto Isso é papo reto para cotas e paputos Isso é hip-hop, boom-bap sem forma de cash Big up para todos do tempo do tech sem US Mas tem muito old school inconformado Criticando, não é isso que se vê Posição de cota Não é cedo o tempo da lanterna rebaixando era do led Consistência, coerência, espaço para coexistência Putos são aluados mas tem pureza na essência Respeita quem pode chegar onde a malta chegou E hoje é dia de boom-bap no trap, let go Por um minuto Juro eu vou cagar no trap Por um minuto Vou trazer o meu boom-bap Por um minuto Não quer saber se isso é viral Tá na moda o trendy Por um minuto Só por um minuto Boom, 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 boom é o papi, é o papi